Salve, salve devoto, eu tô de volta, eu não paro, eu produzo conteúdo pra você o dia inteiro, então você deixa o like, se inscreve, não esquece, irmão, cabra falhou, ative o sininho de notificação. Só quero lembrar os senhores que este vídeo é um oferecimento dela, né, da Auto Truque, afinal de contas, proteção veicular da massa, não tem outro lugar que não seja a Auto Truque. Melhor prestação de serviço do Brasil, você é atendido no Brasil inteiro, fazemos avaliação do seu carro online pra você que é de fora, online a gente faz avaliação, e feito tudo isso você ganha uma camisa oficial do Galo Modelo 2023. Não perde tempo, o link está na descrição desse vídeo. Vem comigo e vem agora de meu Galo Auto Truque, e a loja do Galo não para, né, gente? Ela abriu em Venda Nova, Santa Luzia, Castelo e no Alípio de Melo. Em breve o segundo caminhão da massa vai rodar por Minas Gerais inteira pra atender você aí do interior. Onde você pensa, tem loja do Galo, o link está na descrição agora sim, meu irmão. Falhou na hora H, tá fraquinho, não tá dando conta, chega ali na hora H, o estresse é maior. Ah, meu amigo, eu sei como é isso. Então aqui ó, calma, calma amigo, calma devoto, eu vou solucionar o seu problema com o Roni Capes. É uma amostra grátis que eu vou mandar pra sua casa, o link tá no primeiro comentário fixado aqui do chat, e é bem simples, cara, você vai pegar, vai experimentar, e se você gostar aí você compra mais. Happy, mas é de graça mesmo sim, vai chegar uma amostra grátis. Você vai pagar o frete, que aí é o correio, né, irmão, não tem jeito. Link na descrição, no primeiro comentário fixado também, o Roni Capes, pra mudar a sua vida. Telha do Galo, né, meu amigo, a Telha do Galo é sensacional, afinal de contas é um produto Omnitrade, né, e deixa eu te contar um detalhe espetacular da Telha do Galo. Ronaldinho Gaúcho, Reinaldo, Dada Maravilha, Hulk, Leonardo Silva e Vitor Assinário. É esse produto aqui atrás, meu amigo, é sensacional, o link tá na descrição. 5 mil unidades fabricadas. Acabou, acabou, aquela telha é uma telha original da Arena MRVL, estava lá em cima, retirado, feito o corte, que a empresa que fez esse produto é a empresa que fez a telha da Arena. Rap é muito grande, então pega essa menor aqui pra você pôr no seu estúdio, não perde tempo não no seu escritório, no seu trabalho, ou não no seu quarto. Telha do Galo, um produto espetacular feito pra você. Bom, vamos falar de Galo aqui, muitos assuntos e muitos comentários, e vamos começar com o primeiro, né, meu amigo. E o primeiro comentário, opa, deixa eu só fechar um negócio aqui que eu tava errando, beleza. O primeiro aqui é Arena, Arana e Agressão Física. Rapaz, olha pra você ver como é que são as coisas, né, como que o futebol é muito doido, e como que as coisas, muitas vezes, elas parecem fugir da normalidade. Elas parecem fugir com uma intenção de punição, uma intenção de agressiva, uma intenção, vamos ferrar o Atlético. Eu não duvido, senhoras e senhores, como assim no Brasil inteiro vem acontecendo com outras equipes, que os times do Eixo são sempre favorecidos aí nesses julgamentos, né. Agora, agressão física do Arana, bom, você vai lembrar disso aqui, ó. O Atlético, naquele, teve um jogo aí pra trás, que o Arana, ele dá uma cotovelada no cara, faz assim, um sai, não é a cotovelada, porque uma coisa é o seguinte, gente, você vê que o cara tá vindo, você faz assim, ó, pra pegar o cara. Você vem pra pegar o cara, ó, pá. Outra coisa, você fala assim, isso é fora, bicho, isso é fora, senhor. Você faz isso até em fila, irmão, dá licença, isso não é cotovelada. Mas, eles consideram que deu, e o Arana mesmo falou, não, eu empurrei o cara mesmo e tal, porque ele sabe, mas não foi intencional, portanto que teve que ter VAR, teve que o juiz ficar analisando, aí o juiz ficou olhando aquela coisa, infelizmente ele fez assim, eu vou dar, mas não foi cotovelado. E aí, rapaz, vai ser julgado na próxima semana por agressão física. Pode pegar até 12 jogos, tá. O Atlético trabalha pesadamente pra que isso não aconteça, o Atlético está na luta pra chegar, meu amigo, não foi agressão física, o que aconteceu aqui, nada além de um empurrão pra trás, tá, não teve intenção de bater, de machucar, de agredir, nem nada disso. Tanto é que o jogador aí pega, pega aqui no jogador, é um negócio bem bobo, bem, bem, Zé Ruela, mas tá sendo processado por agressão física. Isso mesmo que você escutou. Bom, bora pro próximo tema, né, senhores, é duro. Senhoras e senhores, bora pro próximo tema, e agora tá na hora de falar de uma notícia fantástica, uma notícia espetacular, uma notícia boa. Lembra que tava faltando o laudo da PM, e também do Ministério Público, que eu não falei mais cedo com vocês? Pois é, tá liberado, meu irmão, a PM liberou, tá tudo certo, o Atlético cumpriu os últimos protocolos, e o Ministério Público também liberou. Inclusive, o Ministério Público, né, com essa liberação aí, agora o Atlético vai poder solicitar, tá aqui, ó, ah, onde que tá isso? Tá lá no Canal V-Negro, rapaz. Aí a Tatiá já noticiou e a gente deu crédito aqui, ó, porque é via, quando é nosso é nosso, quando é dos outros é dos outros, né? A gente não fala que é... Tá, a gente não fala. Aqui, nós tão contando aqui pro torcedor, desde semana passada aí, o Tanaka, todo mundo, que a Arena MRV, o Atlético e o Santos, sei lá, né, sábado, eu já falei isso pra vocês, na sexta. Aí a Itatiá é exclusivo. Meu Deus do céu. Foi bom, tá lá. Após liberação do Ministério Público, o Galo enviou ofício à CBF para estrear a Arena MRV com o Santos. Além da mudança do local antes, o confronto deve passar de 18h30 para as 16h. É o pedido que o Bruno Muzi fez, ele contou isso e revelou isso agora pra gente, mas o Ministério Público aprovou, a ata já tá liberada. E agora, meu amigo, é amanhã. O prefeito vai sancionar a Galocura, já tá prometendo ir, prometendo fazer aquela festa lá, vai fazer aquela pressão pra inaugurar a Arena MRV. Eu acho fantástico. Eu só não vou lá cobrir a chegada da Galocura, que é 11h da manhã. E 11h da manhã, pra mim, fica complicado, porque eu tenho minha live, meu compromisso com você meio-dia, né? Então, infelizmente, não dá. Senão eu ia lá, que eu acho que vai ser legal demais. É um momento de alegria. Finalmente, a Arena MRV, rapaz. Domingão, domingão, 16h. Vou chegar lá 10h da manhã, rapaz. 10h da manhã eu tô lá. Bom, bora pro próximo tema, né? Que a gente já falou demais disso. Agora eu tô falando de gramado. E ó, admitiu o erro? Será? Vamos ver isso aqui. Bom, senhores e senhores, uma questão que o Bruno Muzi foi chamada a atenção é sobre o gramado da Arena MRV, né? E ele falou sobre isso. Vamos escutar o que ele disse aqui pra gente? Bora lá. Bom dia, Bruno. Fernando Martins Miguel, da FM O Tempo. Queria saber a respeito do gramado, né? Já aventou-se a possibilidade de uma possível troca pra gramado sintético. Queria saber se o Atlético já definiu isso, vocês já definiram se haverá essa mudança. E qual é o período, o prazo, pra ter um campo novo sintético e o custo também? Tá. Eu acho que desde o início da obra, eu sempre falei, né? Quem acompanhou, eu sempre falei que a minha preferência era, ela pelo gramado sintético, pela arquitetura ali da Arena, né? Obviamente que a gente não tinha, seria aumentar esse valor ainda mais, a gente não tinha orçamento pra isso. O que eu fiz foi deixar a infraestrutura, que não incrementou em nada de preço, pra acomodar-se as duas modalidades. Eu, no final, também achei importante a gente colocar a grama, né? Que é o que já estava dentro do escopo da Racional. Então, se eu mudasse ali o escopo da Racional, ia trazer outra dinâmica pro contrato. Ainda tinha muito preconceito, né? Sobre o grama sintético, né? Lá em 2018, 2019, 20, quando a gente começou. E hoje a gente vem percebendo que esse preconceito, ele diminui. E ainda tem uma questão, a sintética é boa, a grama, ela causa mais lesão. Tem uma discussão ampla nessa questão aí, né? Os estados americanos ou europeus, eles estão cada vez mais naturais e menos sintéticos. Sim. Mas eles têm um poder ali de aquisição, visitar os estados. Os estados, eles podem trocar grama e sintético, eles têm as duas flexibilidades. Inclusive, os estados tiram o campo pra fora, pra tomar a luminosidade adequada, e depois recuam o campo. E, dependendo do jogo, ele ainda consegue colocar a grama sintética pra poder fazer o jogo. A gente não tem essa prerrogativa. E os estádios atuais, as características, são muito fechadas. Vocês estão vendo ali, são muito fechadas. E tem um problema sério de luminosidade. Então, na hora que você não tem sol, a grama sente significativamente. Hoje, como é que tá o gramado da Arena MRV? Se você olha lá, tá lindo. Tá muito bonito. O problema é que, na parte norte, a gente tá no inverno, a gente fez a substituição, o replantio da grama de inverno. A gente semeia a raigress em lugar da grama bermuda. E aí, a grama bermuda, sem sol e numa temperatura mais baixa, ela morre. Você semeia a grama raigress, porque ela fica ali verdinha. Mas ela é uma grama fininha. Ela não tem aquele emaranhado que tem a bermuda. Então, por exemplo, o Atlético treinou lá. O gramado sofre. Sofre. Nós temos as luminárias. A luminária tá lá trabalhando integralmente. Mas ela não recupera o tempo inteiro. E a gente tá usando a luz indiscriminadamente. Ou seja, estamos usando sem nenhuma restrição. Estamos usando pra poder controlar. Acabou o treino. Eu fui lá pessoalmente. Fiquei andando no gramado. Chamei a equipe lá de manutenção. Eu tava lá na sexta-feira. Pra gente já entrar organizando. Mas eu acho que a partir do ano que vem, com os shows, nós vamos ver o comportamento agora. Nós temos o jogo. Se Deus quiser. A gente tem os shows. Do Maru Five e do Jota. Ivete e Jorge Matheus. Vamos cobrir o gramado. Vamos ver o comportamento. Mas eu acho que muito provavelmente nós iremos fazer a substituição pro sintético. Aí você tem... O gramado sintético é uma... É uma outra ciência. Aí você tem diversos tipos de sintético. Você tem um gramado tipo Alias. Você tem um gramado tipo Atlético Paranaense. Você tem um gramado mais novo que é tipo Botafogo. Você tem gramados com espessura de grama maior, mais alto. Que nível de corte. Que tipo de emborrachamento você coloca embaixo. O Atlético Paranaense usa o coco. O extrato de coco. O Allianz usa somente o sintético. Aquelas borrachas sintéticas. O Atlético Paranaense. O Botafogo já tem um misto. Então nós temos que definir custo. Qual o melhor gramado. Mas eu acho que é uma tendência. Não tem nada definido ainda. Não tem nada definido. Mas eu acho que é uma tendência e nos levará a isso. Eu já citei algumas vezes o exemplo do Allianz. Em 2019 o Allianz trocou o gramado nove vezes. O gramado natural. E eles são menos fechados que a gente. Mas vamos ver como é que vai ser. Tá? Eu acho que isso deve acontecer em breve. Tá aí, né? Tá aí a resposta do Bruno Muzi. Cara, a resposta do Bruno Muzi ela passa por vários caminhos, né? Se você parar pra pensar eles admitem o erro. Olha o que ele fala. Ele sempre foi. Mas que diante da racional aquela coisa toda contrato, obra, dinheiro do momento aquela coisa toda optaram. Mas a verdade seja dita jogaram o dinheiro fora. Porque a partir do momento que você faz um plantio e tem um custo você vai tirar aquilo pra fazer outro o seu custo eleva. Mas pelo menos admitir. Gente, era óbvio que você tendo que fazer o gramado, né? Você tendo show dentro do gramado você tem que ter grama sintética que a recuperação ela é muito mais rápida. Não adianta. É loucura. Olha o que ele diz ao final do vídeo. Nove vezes os caras tiveram que trocar a grama porque era show em cima de show evento em cima de evento e a grama sucumbindo sucumbindo, sucumbindo. E você vê ele dizendo no final lá tem mais luz do que aqui porque o estádio é mais aberto. o galo é mais fechadão. Então assim, cara foi burrice. Desculpa aí, né? Não tô querendo ofender ninguém mas vacilaram feio. Jogaram. Ah, porque na época, cara deixa pra fazer no final o gramado vai ficar pro final, cara porque nós vamos precisar do gramado sintético nós vamos ter que fazer alguma coisa. O movimento tinha que ser feito mas fizeram uma opção errada viram que a demanda de show é gigantesca. Falaram opa, opa, opa erramos. Bora pro próximo tema no oferecimento de Golcase afinal de contas capinha personalizada pro seu celular, meu irmão você só encontra na Golcase o link tá na descrição do vídeo, tá? Detalhe importante utilizando o meu cupom GOALVNEGRO você tem bônus aí, ó você tem frete grátis você tem desconto na compra e comprando duas você vai levar mais duas mas tem que usar o meu cupom GOALVNEGRO personalizar tudo isso altíssimo nível o link está na descrição vem comigo e vem de Golcase bom, agora cara eu fiz uma pergunta pra ele e uma pergunta muito boa porque ninguém sabia ao certo como isso ia funcionar todo mundo achava que era só aluguel mas é muito mais olha a pergunta que eu fiz pro Bruno Muz e olha a resposta que ele me deu Bruno, André Rapsoud do Canal VNEGRO bom dia Bruno, eu tenho uma dúvida muito grande que é o seguinte o que o Atlético tem de real receita dentro da Arena MRV por quê? você tem os bares e restaurantes mas imagino eu que você tenha um prestador de serviço então eu quero entender o seguinte no estacionamento nas lanchonetes no picolé no cachorro quente o que o Atlético tem de receita o Atlético aluga por exemplo eu estou alugando os bares eu estou alugando o estacionamento eu não tenho participação de receita nisso o que realmente a Arena MRV e o Atlético tem de receita direta e indireta dentro do estádio obrigado nada primeiro que todas as receitas todas as propriedades comercializadas dentro da Arena qualquer uma que seja o Atlético tem participação todas elas o Atlético tem participação integral bilheteria sócio torcedor que passam a ser receitas do clube barra Arena MRV hoje é uma coisa só alimentação alimentação e bebidas tudo que fatura lá dentro o Atlético tem um acordo que vai de 18% a 25% de repasse para a gente estacionamento idem publicidade porque eu estou discutindo essa questão das placas no acordo nós estamos discutindo isso também o que mais é todos os patrocínios que a gente vendeu 100% do Atlético as receitas eventuais receitas extras que a gente consegue colocar para camarotes naquela capacidade adicional que eu posso vender 100% do Atlético então não tem nada ali dentro que não tenha participação do Atlético o que tem sempre são acordos no qual a gente define se o Atlético investe é 100% nosso se o Atlético faz um contrato por exemplo com a GSH que é a empresa de alimentos e bebidas a GSH fez todos os bares nós não colocamos nenhum real fez todas as cozinhas e a gente tem de 18% a 25% do faturamento oi? líquido líquido o que fatura é nosso 25% é nosso o custo é dele tudo é dele então se ele faturou 1 milhão de reais 250 milhões vem para a gente picolé food truck pipoca tudo aí cada acordo tem o seu porque por exemplo a pipoca 25% não comporta então é sei lá acho que é 15% 10% não lembro picolé idem todo o acordo e tudo isso a gente fez a gente fez para todos os serviços nós fizemos uma concorrência que a gente chamou de RFP que serviu para tecnologia a gente fez para bares e comi todas elas nós fizemos o mesmíssimo processo então a gente é muito seguro que a gente contratou da melhor maneira possível todos os itens ali cara olha que legal então que eu vou contar para você no último jogo segundo o Fred o Fredinho Ribeiro falou assim houve um incremento de mais de 1 milhão na apuração de receitas de vendas de bebidas e alimentos isso para um jogo que foi para 22 mil pessoas o Atlético faturou 1 milhão com isso ou seja o Atlético ganharia só com bar e restaurante 250 milhões segundo 50 mil agora eu vou te transportar para 37 jogos no ano e lembrando que foi para 22 mil pessoas vou te transportar para 37 jogos no ano claro que vai ter jogo que você vai ganhar muito mais que isso muito menos que isso mas vou te transportar para isso 250 mil está aqui minha amiga calculadora deixa eu clicar aqui para não embagar 250 mil sempre está tampando o meu QR Code vou tirar o QR Code para vocês verem 250 mil vezes vamos colocar 35 jogos no ano 35 jogos no ano nós estamos aqui só de receita adjacente de alimentação não estou entrando no resto daria 8 milhões e 750 mil anual para o Atlético é grana que não acaba mais é um acerto gigantesco da diretoria parabéns aí por ter fechado esse bom negócio deixa o like se inscreve não esquece meu irmão a 36ª Copa de Judô a 32ª Copa de Judô está chegando dia 26 e 27 de agosto agora começa uma hora da tarde o evento então não perde tempo ainda dá tempo de você se inscrever o link está na descrição quem sabe eu falo isso mesmo sério você tira o seu filho disso e leva ele para o esporte o esporte muda a vida senhoras e senhores então não perde tempo não vem comigo e vem de 32ª Copa de Judô tamo junto valeu Arena MRV pois se o galo é a sua vida Arena MRV é a sua casa compre já a sua cadeira da Arena MRV parcela de até 12 vezes pagando piques à vista tem um belo desconto é meu amigo domingão está chegando hoje é segundo mas está chegando estou ansioso para inaugurar a Arena MRV valeu tchau e fui tchau